Eu tenho uma visão muito romântica das decisões que têm que ser tomadas no futebol. Eu acho que, acima de tudo, neste momento, é a saúde de todos aquilo que temos que privilegiar. E a atenção deve ser, o foco deve ser na saúde. Mas, ao mesmo tempo, também compreendo que quem está à frente dos clubes e daquilo que os clubes representam, a nível social e a nível também financeiro, eu percebo que as decisões têm que ser, muitas vezes, cruas. E tem que haver também uma capacidade de retirar o lado emocional. Eu penso que se fôssemos reagir por aquilo que achamos todos que é o mais seguro, era não haver futebol para já. Enquanto não se encontrasse melhores soluções para o retamento do futebol, para a continuidade do futebol. Enquanto não se encontrasse melhores soluções, porque, neste momento, ainda se sabe muito pouco sobre esta doença. E ainda se está a passar por uma situação muito delicada. E, por isso, preocupa-me, de facto, que o futebol recomece pelo aspecto da saúde.